Quem não tem luz própria tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota E minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, se esse zangue Será que chega uma resposta e fala pros caras aí Pra todo mundo gritar Vai que vai, família Primeiro round, Krauk Versus Allen Krauk começa Eu quero ver, eu quero ver Yeah, yeah Yeah, yeah Satisfação, mano Yeah Uh Opa Tipo assim Cê tá ligado, meu mano, que eu sigo, mano, tô pesado, só as irmã rara Já que cê tá todo de vermelho, eu vou deixar sua cara Pra você sair pesado, moleque, já no conjunto Tá ligado, vai pro sanduíche e vira presunto Porque eu tô pesado, 10 mil flow por minuto Não adianta que hoje a sua coroa tá de luto Porque nessa batalha que cê morre Não adianta tentar contra o Krauk Porque cê toma um corre Cê é feio pra caralho Parece um capô de celta E essa zuleira que parece o Mazadelta Não é sua vida, moleque Cê é um mané E é isso que cê é Tá ligado, 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 tá Não é coroa nem moeda, eu te explico uma fita Veja só que eu te esculacho aqui nessa rima Não é coroa, eu te esculacho na parada Mas agora vai ser só rima boa na sua cara Aí, cê não entende o trocadilho Eu vou chegando no freestyle inteligente, aqui eu assimilo Não é asa delta, você não tem cultura É porque o nível humano, aqui ele tá nas alturas Eu levo no talento, esse que é o momento Cê tá ligado no freestyle e é só crescimento Tô de vermelho, eu chego aqui rapaz Vermelho é do sangue contra você e ainda prevalece a paz E aí, vamos lá Barulho pras rimas do Krawk Barulho pras rimas do Allen 1x0 Krawk, hein Allen recomeça Aqui vai Allen Aí Parabéns, Krawk Parabéns, Krawk Um, 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 um Um, um, um Aí Demorou, eu te ataco, vou levando na função A lei vai chegando, truta, faço improvisação Não é celta, eu chego mandando aqui ligeiro Não é salta na levada, contra você atropelo Eu vou levando nessa fita na sessão Vou levando aqui no verso, é a continuação Aí, porque eu chego, cê fica na fusca Eu ganharei de você até se eu fosse o fusca É só na nadeira, meu verso é muita treta Eu vou chegando, truta, mano, é de brincadeira Essa sessão, rap na função Vou fazendo, mano, é a libertação Essa aqui eu vou chegando, não se acostuma Eu vou levando, mano, que sempre revigora nenhuma Primeiramente, só deixa eu perguntar Por que sua orienta zoada? Agora cê tá lutando MMA? Qual foi? Porque eu não tô entendendo Vou perguntar pra tu É luta ou cê brigou com pitbull? Mas aí, moleque, não adianta que eu te esculaco Cê tá ligado, tio? Porque agora, seu nível é baixo Cê falou da altura, então qual é a sua meta? Porque quanto mais alto, vai ser bem maior a queda Tá vendo? É isso que eu te digo Não adianta, leg, porque eu sigo no rap e me identifico Moleque, eu acho que você tá perdido Cê vem mandar uns trocadilhos pior do que o do Tito? Tito, tá assistindo isso aí, né, mano? Meu Deus do céu, olha só, hein? Vai pra Série B Vai cair pra Série B Vamos lá, família, vamos lá, votação É sério, galera Tem uma galera que vota É uma energia legal, mano Vamos participar da votação Tá ligado? Vamos votar pra um só Mas emite algum som aí, mano Porque eu tô ouvindo uma galera quieta, mano Faz qualquer coisinha, tá ligado? Ai, o homem que fica calado é bicha Se fica calado, vou lá, eu vou mudar, não Pé, deu, vai lá, hein, meu? Então vamos lá, família Barulho pras rimas do Allen Barulho pras rimas do Kralke 2x0, Kralke É isso mesmo, obrigado